É uma água inteirinha, quase a boca aqui, ó, a boca, aí a água aqui, ó, aí eu tirei, deixa ele inteiro aí, agora a água sai bem, depois amanhã eu vou dar uma puxadinha isso aqui, assim, ó, pra sair a água daí pra cá, ou então com a cuia assim, só passa aqui, ó, já dá aqui e vem pra cá, ou então posso pegar também um pouco de terra e folhar, ou então você pode esperar, segunda-feira o tio Luiz Carlos faz aqui, escuta Caio, olha, é cacuia, um costão pegadinho, não é nada velhinho, não é nada? Agora, se fosse coisa meio pesada, não é nada, é, ó, você, você viu que aquela grama tá grande, né? Qual? Aquela grama lá. Ué, sua avó deve jogando água lá. Ó, ó o que eu comprei aqui, ó, olha o que eu comprei aí. O que que é isso aí? Uma extensão. Não tem. Essa extensão nós vamos passar a máquina lá agora, ela empaca a grama lá. Tá bom. Tá bom?